E olha, o último sábado foi um sucesso, né? Aldinha, isso é incrível, muito obrigada. Teve um shot massa demais arretado de Flávio José, com Lara Amélia, que voz que tem a Lara, hein? Forrózinho, olha, com uma swingueira, um negócio animado de um geração. E aqui no nosso estúdio, um forró bom danado, viu? Do cantor Felipe Santos, que veio lá de Campina Grande e todo mundo que foi apaixonado, inclusive, por lançamento de música. Mas também teve receita saborosa, teve brincadeira ao vivo com os brincos exclusivos, teve a Magali Mel, gente, foi bom demais, pediu até a Santo Antônio, o namorado, parece que não tem dado certo. Ela apelou até para outros santos. Mas tem muito mais, viu? Foi muito legal, foi muito massa. Você aí de casa assistiu, curtiu, mas tem muito mais desse sábado, tá certo? Inclusive, você pode relembrar a receita deliciosa para você colocar em prática. Pode dançar um forrózinho arretado com um dos nossos cantores, das nossas atrações, tá certo? Então não se preocupa não, porque através do Facebook, do Arroba TV Tambaú ou do Portal T5.com, .br ou até mesmo do nosso YouTube, você também encontra por lá, TV Tambaú, e você pode aproveitar para curtir o nosso programa do início ao fim, tá? É só digitar lá na busca, fecha na roça em casa, que já aparece. Combinado? Aproveita, já esquenta, porque o próximo sábado tem muito mais. Então não esqueça, sábado agora, dia 20, nosso programa de São João, antecipando, tá? A partir do meio de 30, temos muito mais. Fecha na roça em casa. .brilux. .brilux. no São João. Essa tradição não para. É isso, por mais que a gente não tenha aquele inverno muito definido, rigoroso, mas quando as temperaturas caem, as noites ficam mais longas, os dias mais curtos, o clima fica mais gostoso, pra quem gosta, né? Mas essas características do inverno, elas mudam radicalmente o comportamento